Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais uma edição do Open Match no Jiu-Jitsu em Frames, tanto no YouTube quanto no podcast, e o meu convidado de hoje é o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo? A gente estava falando aí que estamos meio sem treinar, né? Você está sem fazer força? É, essa quarentena aí vai diminuir um pouco o nosso ritmo, mas eu continuo treinando da forma que eu posso. É, se bem que você não está precisando mais de muita força não, que você já está muito forte. Força nunca é demais, né? É verdade! Só não faz força quem não tem, né? Só fala que não precisa de força quem não tem. Verdade, é verdade. Ô, Ronaldo, e me fala uma coisa. Vamos começar contando como que você iniciou no Jiu-Jitsu, como que você chegou até o Jiu-Jitsu. Então, eu comecei no Jiu-Jitsu, eu tinha 12 anos de idade, na minha cidade em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe que eu estou do Rio de Janeiro, né? Porque eu já estou aqui nos Estados Unidos há um bom tempo. E eu comecei numa academia pequena, com o nome era Profeta Jiu-Jitsu. E era como se fosse um projeto social, assim, bem pequeno mesmo. E eu lembro que um amigo meu me convidou para treinar. E eu lembro que nessa academia o professor lhe fazia uma coisa que... Se você convidasse alguém para treinar, você ganhava um pet para botar no timono. Entendeu? Era uma brincadeira que ele tinha lá e as crianças, assim, eles gostavam muito dessa brincadeira. E o meu amigo me convidou, assim, só para poder ganhar esse negócio. E eu lembro que eu conversei com a minha mãe e com o meu pai, assim, eles me deram todo o apoio. E eu pensei assim, ah, vou lá fazer uma aula, assim, para mim, para ver se eu gosto desse negócio, assim. Eu já tinha visto alguns amigos meus, assim, treinando. Eu lembro que eles passavam lá na rua, assim, com o kimono, assim, a faixa. Eu achava legal, assim, eu nunca tinha feito, mas eu sempre me interessei por esporte. Eu lembro que eu fiz a minha primeira aula. Eu lembro que eu estava com uma calça, assim, de moletom azul e a camisa, assim, de uniforme da escola. Foi que o meu professor falou que... Eu expliquei para ele que eu não tinha kimono. Ele falou assim, não, mas vem aqui só com uma calça e uma camisa, assim, que... Para você fazer uma aula experimental. E eu lembro que eu fiz essa aula, eu gostei. E eu conversei com meus pais quando eu cheguei em casa. Eu falei, eu gostei de treinar, assim, era... Será que eu poderia treinar? E eles me deram apoio e eu comecei a treinar. Foi mais ou menos assim. Não foi nada de eu ter visto, assim, que a UFC ou alguma coisa, assim, me levou ao jiu-jitsu. Foi mais um convite de um amigo e eu comecei a treinar. Foi esperto esse professor, né? Que o povo gosta de ter um monte de pet aleatório no kimono, né? Então, quanto mais pet, melhor. É, nessa época foi... Era uma época assim, né? É, então... E aí, desde que você começou, você nunca mais parou? Você teve alguma pausa? Precisou se dedicar a alguma outra coisa? Não, na verdade, eu nunca mais parei. Eu lembro que, depois de alguns... Algumas semanas, assim, de treino, esse meu professor, Felipe, o sobrenome dele que é Profeta, por isso que o nome da Academia é Profeta, ele conversou com a minha mãe e falou assim, ah, mas o teu filho... Eu vejo a diferença dele com as outras crianças é que ele tem muita vontade. Mesmo quando, sem ele saber as técnicas assim, ele tenta fazer algumas coisas assim com muita vontade e esse garoto, ele tem talento. Vocês não deixam ele parar de treinar. E a minha mãe, ela... Ela entendeu isso, meu pai também, e eles me deram apoio pra eu poder continuar treinando. E eu comecei... Aí eu comecei a treinar mais, assim, eu lembro que a minha mãe comprou um kimono pra mim, pro meu irmão, a gente começou. E... Nessa Academia também eu peguei a minha faixa amarela em 2000 e... Acho que 2009, eu peguei a amarela em 2009. E foi mais ou menos assim, entendeu? Eu continuei treinando até hoje. E depois disso, de treinar nessa Academia, eu lembro que a minha família, a gente mudou, assim, pra outro bairro. E essa Academia, ela ia ficar muito longe pra gente, pra mim, poder continuar treinando lá. Então, eu mudei pra Academia, que se chama Academia Pitbull, que foi a Academia que eu fiquei até faixa roxa do Brasil. E... Aí, nessa Academia, eu comecei a ter um treino melhor, um treino mais forte, academia maior. Mas, na verdade, eu não mudei pra procurar treino, alguma coisa foi porque a minha família mudou mesmo. Então, aí, eu tive mais um suporte, assim, de ser um atleta profissional ali. Eu comecei a disputar campeonatos. Eu lembro que eu lutei três campeonatos de faixa branca, ganhei todos os três, assim. Aí, logo depois, eu já peguei a faixa verde, faixa azul. E não parei mais de treinar, entendeu? Então, tipo, você já estava decidido desde sempre que você queria viver do jiu-jitsu, né? É, foi mais ou menos assim. Eu acho que não teve, assim, uma decisão de eu querer fazer isso, porque eu comecei muito novo. Então, eu comecei a me dedicar muito e as coisas foram dando certo. E eu lutei bastante em campeonatos no Brasil, ali, eu sempre lutava e mesmo se eu ficasse em segundo ou em terceiro, eu sempre procurei a ver o que estava errado, assim, se eu perdesse. eu lembro que eu tinha um professor com o nome dele, Aníbal, e ele sempre, toda vez que eu perdi um campeonato, ele pedia para mim o vídeo do campeonato para ele poder estudar as minhas notas e me ensinar o que estava errado ali, entendeu? Porque eu sempre competia, assim, em campeonato grande, mas eu não tinha toda aquela experiência. Eu só me inscrevia e ia lá. E eu ganhava mesmo, assim, entendeu? Às vezes, eu ganhava e ficava em segundo, assim, no absurdo. Aí, na minha mente, eu pensava, ah, tá bom, tipo, fiz seis lutas, ganhei cinco, perdi uma, tá bom. Só que na mente dele era mais, assim, ah, vamos corrigir isso para você ganhar tudo, entendeu? E ele me deu todo esse suporte, assim, praticamente, eu tinha uma aula privada todos os dias, entendeu? Porque ele estudava, assim, minhas lutas e me mostrava, assim, as posições que precisava melhorar. Junto com ele, eu tive um outro professor colombial, o Dinei, também, que ele sempre me ajudou, assim, nessa, na minha evolução, assim, nas minhas transições entre faixas, acho que da faixa verde para a faixa azul, assim, que era um pulo um pouco grande, assim, eu só tinha vontade de lutar, mas eu não sabia se eu ia ganhar ou não. e eles já vinham isso lá na frente. Então, eles tentavam me ajudar, assim, ao máximo. E foi mais ou menos isso. Eu tive o suporte desse pessoal, o suporte da minha família, ele foi competindo, já me destacando nos campeonatos, até que eu tive a oportunidade de disputar um campeonato paulista, na verdade, até em São Paulo, na sua cidade, eu disputei o campeonato, acho que foi em Barueri, eu acho. Ah, é Barueri sempre o paulista. Igual o brasileiro, no mesmo lugar brasileiro, né? No mesmo lugar do Brasil, não lembro, não lembro. Porque já foi em 2015, eu acho, em 2015. É, foi lá mesmo, no José Corrê. Foi? Aham. Eu nem lembro direito. Aí, tinha uma filial da Pitbull em São Paulo, e esse rapaz, ele queria ganhar o ranking então, ele trouxe os atletas da Pitbull matriz, da minha academia, para poder ajudar a ganhar, ganhar, quanto mais pontos você fizer nas categorias, é mais fácil de ganhar o time geral, né? E eu, eu fiz cinco lutas nesse paulista e finalizei todas as lutas, entendeu? Foi uma performance assim, muito boa, e eu lembro que eu finalizei acho que duas pessoas num homoplata, assim, de uma forma, uma posição que ninguém nunca tinha visto, assim, que eu estava fazendo, assim, naturalmente, isso aí, entendeu? e esse rapaz, ele gostou muito, ele ficou impressionado e a partir dali, ele falou assim, não, mas é, você precisa lutar o Mundial, você vai ganhar o Mundial, entendeu? e ele, ele começou a pensar assim nisso e começou a falar, não, mas eu vou tentar arrumar um patrocínio, eu vou fazer o que for possível para você lutar o Mundial. O nome dele é Robson, o Robson Pitch, o apelo dele é Pitch, e ele começou com essa ideia, aí, eu lembro que ele tinha, tinha uma filial da Pitbull aqui em São Francisco, o professor Marcos Zé Cimento, e eles eram amigos, ele, aí ele começou a conversar com esse Marcos, não, eu tenho um aluno aqui, um atleta, ele é muito bom, ele vai ter um campeão mundial, e como ele está na sua casa, ele começou a abrir essas portas, assim, já tinha conseguido a estadia para mim, aí faltava, eu não tinha nem passaporte até, entendeu? Aí, ele já começou a fortalecer essa ideia de tirar um passaporte, de fazer um visto para poder lutar o Mundial, e a minha família, ela simples me deu todo aquele suporte ali por trás, então, toda vez que tinha uma ideia em relação a crescer, eles sempre davam o melhor deles para poder fortalecer essa ideia e a gente conseguia cumprir os planos. Então, foi dali que eu tirei o passaporte, tirei o visto e vim lutar o Mundial. Na verdade, a primeira vez nos Estados Unidos, eu nem sabia direito como que era, acho que foi, em 2015, eu tenho o Tal Mundial, acabou que eu perdi, mas eu lembro que eu perdi porque eu não tinha muita experiência, mas eu estava lutando muito bem, ganhei, eu raspei, assim, o meu oponente e estava muito bem, assim, aí eu fui finalizado, até, mas eu estava feliz de estar ali, só nem, eu nem fiquei com esse negócio, eu estava perdendo nada. É muita coisa de uma vez, né, na verdade, que estava acontecendo. é, então, aí, foi, eu lutei esse Mundial, aí, além do Mundial, eu lutei, tem alguns campeonatos locais, assim, ali em São Francisco, na academia, treinando, na academia do professor Marcos Nascimento, e eu lembro que eu ganhei todos os campeonatos para perder o Mundial, então, foi uma experiência muito boa que eu tive ali, e, eu acho que foi, foi mais ou menos isso, foi o campeonato que eu ganhei no Brasil, mais a experiência que eu tive nos Estados Unidos, e eu percebi que eu poderia, eu tinha capacidade de ganhar o Mundial, de ganhar tudo isso, eu só precisava da experiência, e, como a gente sabe, é tudo no tempo de Deus, assim, a gente nunca vai, eu não posso saber quando eu vou ganhar ou não, mas eu acho que, eu senti que eu tinha aquela, aquela energia ali de campeão, entendeu, de poder entrar ali e ganhar, então, foi mais ou menos isso, não teve uma, uma decisão, eu vou viver no Jiu Jitsu, foi mais, as coisas foram indo, e eu fui tendo resultados, e eu continuei treinando, e, e, consegui ganhar o Mundial, o FANG, e todos os títulos. Nossa, isso é muito, tipo, eu acho que você teve um diferencial muito grande, que, além de sempre falar da sua vontade, é claro, é de ter tido esse suporte de pessoas que foram te observando no caminho, primeiro de tudo, porque eu acho que, por você ser muito novo, você meio que não tinha nem dimensão disso, né, tipo, você não devia, eu não sei se você tinha uma referência perto de você, por exemplo, hoje, beleza, você treina com o André, e você tem um milhão de pessoas do seu lado, que, tipo, estão fazendo a mesma coisa, querendo ganhar Mundial, querendo ganhar PAN, querendo viver disso, tá nas cabeças sempre, mas eu não sei se naquela época você tinha uma referência pra virar e falar assim, não, eu quero ser igual a essa pessoa, sabe, então, tipo, ter essas pessoas do seu lado, né, que falaram, não, vai, você vai conseguir e tal, e ter também sua família, porque, às vezes, a gente vê que a família das pessoas ficam com receio e falam, não, não vai fazer não, vai estudar, tipo, isso não vai dar em nada, sabe, tipo, e olha onde você tá hoje, né? É verdade, é verdade, eu acho que, na verdade, que a minha academia tinha, tinha um paixão preto campeão mundial, o nome dele é Belson, ele era, mas eu, na minha mente, assim, eu não queria, o meu objetivo não era só ser campeão mundial, porque, até que, não é muito tempo atrás, mas, são, mais ou menos, uns 10, 12 anos que eu entrei no jiu-jitsu, então, há uns 5 anos atrás, a gente não tinha, igual hoje, um campeonato valendo 100 mil dólares, ou, formas de você ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, era mais sobre o título, e eu até lembro um pouco da minha mãe, toda vez que eu falava que ia lutar um campeonato, ela perguntava, mas vai valer dinheiro? Ela perguntava assim, né? Porque, no Brasil, é mais ou menos isso, né? A gente, todo mundo quer ganhar um campeonato valendo dinheiro, mas, você chega lá, você tem que fazer, você tem que ter 5 lutos na categoria, e mais umas 4 no absoluto, entendeu? E, vai ser muito difícil, entendeu? e, e, é mais ou menos isso, é diferente, né? Você, você ser campeão, assim, peso absoluto, você, você precisa ser, ser grande também, né? Na verdade, eu acho que, se você for um peso pluma, um peso pena, vai ser muito difícil, é um absoluto. Lógico, para você ter uma academia, para você, ser bem sucedido, você precisa ser muito bom no que você faz, né? ter muita gente ali fazendo. E, foi mais ou menos isso, eu continuei treinando, eu sempre tive um foco, assim, no, em tudo que eu, que eu gostaria de fazer, eu sempre me dediquei ao máximo. foi quando eu, mais ou menos, em, dois mil, no final de 2017, que eu cheguei aqui na Ásia, para treinar, e, eu vi que era uma coisa muito diferente, assim, do que eu estava acostumado, porque, antigamente, eu, eu já treinava duro, eu já ganhava de campeões mundial, assim, de, atletas de alto nível, que já tinha ganhado mundial antes, eu, eu lutava com eles, e, se eu perdesse, eu perdi de uma vantagem, entendeu? Ou, quando eu ganhava, assim, às vezes, eu finalizava, seu pessoal, chegava no final absoluto, e, ninguém entendia nada, porque, eu, eu, eu era completamente diferente do padrão, porque, eu, eu vinha de uma equipe pequena, não tinha patrocínio, não tinha suporte, e, quando eu, eu cheguei nos Estados Unidos, como você sabe, a gente, é, eu, eu, eu tive um visto de, de turista, e, eu comecei a estudar, porque eu tive um visto de estudante, então, é, eu estudava, a minha aula era de oito da manhã, até uma da tarde, eu acho, alguma coisa assim, então, eu estava, a, a maior parte do dia estudando, e, e, treinava só à noite, assim, eu não tinha uma vida de atleta, entendeu? Mesmo assim, eu ia para os campeonatos, ganhava a feita absoluta, eu fazia, era só mais uma vontade muito grande de ganhar, e, e, por tudo que eu tinha feito no passado, assim, todos os esforços que eu tive, eu conseguia, eu consegui ter uma base muito forte, que me ajudou a, a ganhar no, no jiu-jitsu, de ganhar campeonato, por mais que eu ainda não tinha sido campeão mundial ainda, mas todos os outros campeonatos que eu já tinha ganhado, acho que mesmo antes de vir para a África, eu já era campeão um, American National, de timono, sem timono, fez a absoluta, eu ganhei o campeonato royal, era o campeonato que tinha, é o maior campeonato de faixa colorida, tinha, de dois, de dezesseis pessoas na chave, assim, só campeão mundial que poderia entrar ali, nesse campeonato, eu nem era campeão mundial ainda, mas teve um amigo meu que, o nome dele é Matheus Lutas, ele mora em Nova York, ele estava escalado para lutar esse campeonato, e aconteceu alguma coisa na família dele, e ele fez isso, e não pôde lutar, e eu lembro que eu falei com ele, eu falei, ah, me bota no seu lugar lá, para poder disputar esse campeonato, aí, ele conversou com o dono do evento, aí teve até um problema lá, porque eu não era campeão mundial, e o evento era só entre campeões mundiais, não sei o que, aí, aí mesmo assim, quando está muito perto do campeonato, eu acho que o pessoal, eles têm muita coisa para fazer, eles nem pensam, a gente pegou e botou meu nome lá, acho que ele estava pensando, ah, deixa ele lutar, vai perder mesmo, só para dar uma luta fácil, o mais importante é mais final, aquele final, então eu lembro que eu cheguei lá, eu ganhei de todos, eu fui campeão nesse evento, e eu lembro que eu fiz quatro gols, acho que foi três finalizações, então, foi a primeira vez que eu apareci, assim, na mídia, e até o pessoal falava, ah, o desconhecido ganhou de todo mundo, entendeu, eu acho que eu era mais desconhecido, assim, para o pessoal mais famoso, para a mídia, mas os atletas, assim, eles já tinham me visto, até quando eu tinha, eu tinha me visto, quase todos eles, e foi mais ou menos ali, que eu comecei a, a me destacar, mas como eu estava falando, mesmo assim, eu, eu não tinha o suporte, eles me treinaram, com, com vários atletas, assim, de ponta, profissionais, assim, ao meu lado, então, foi quando eu cheguei ali na Açus, que eu comecei a treinar, como profissional, eu comecei a, a seguir, assim, essas coisas, que eu, eu não fazia antes, então, e eu tive todo o suporte, e, mesmo, mesmo eu tendo um visto de, de estudante, até quando eu, quando eu cheguei em San Diego, eu continuei estudando, eu estudava, de oito da manhã, até mais ou menos, uma da tarde, eu lembro que, eu morava na academia, da academia até a minha escola, era uma hora de bicicleta, porque eu também não tinha dinheiro, para ficar fazendo Uber, ou seja, então, eu pedalava, umas duas horas por dia, de manhã, e, essa era a minha rotina, eu fazia isso, e só treinava à noite, e, mesmo assim, eu consegui ganhar o fã, ganhar o absoluto, na verdade, eu fiquei em segundo na categoria, e o absoluto, porque eu fechei com o Forna, você conhece o Forna, eu acho, aí eu fechei com ele, o absoluto, e, logo depois disso, eu cheguei no Mundial, com a faixa roxa, e ganhei o Mundial também, então, foi dali que eu consegui mudar meu visto, para ser um visto de atleta, eu comecei a ter uma rotina, profissional mesmo, por mais na faixa marrom, até a faixa roxa, eu ganhava mesmo, só com essa base forte, que eu tive, desde quando eu comecei no jiu-jitsu, entendeu? Nossa, e faz muita diferença, né, porque às vezes as pessoas falam, ah, quem não vive de jiu-jitsu, e está em campeonato, tal, está lá, tem que ganhar, que não sei o que, mas, meu, faz muita diferença, tipo, você viver do jiu-jitsu, você não viver do jiu-jitsu, porque acaba sendo uma coisa secundária, né, tipo, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa, e a partir do momento que você está no foco só naquilo, tipo, pô, é muito diferente, muito diferente, parece que, tipo, o negócio começa a contagiar até, não é bem diferente, eu comecei a, eu senti quando eu cheguei aqui, o professor me ajudou muito a ajustar o meu jogo, não foi nem muito acrescentar coisas novas, foi mais, o que eu tinha, ele começava a ajustar, por exemplo, antigamente, eu já passava a guarda de alguém, já ia para as costas, entendeu? Aí, se eu perdesse as costas, eu ia ganhar duas vantagens só, então, eu comecei a ajustar junto com o meu professor, de uma forma que eu passasse, ganhasse os pontos, e dali, eu ia mover para as costas, para a montada, ou para qualquer outra posição, entendeu? Eu acho que, o meu estilo de jogo, assim, bem explosivo, assim, movimentando bastante, junto, eu meio que juntei com o jogo do meu professor, que é um jogo mais de pressão, estabilização, e ficou mais esse meu jogo, assim, de explodir, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo as coisas muito rápido, algum momento, assim, da luta, eu vou começar a colar e vou estabilizar, pois, senão, de uma forma que o meu fonente não conseguia se mexer, então, foi mais ou menos isso, o meu jogo é meio que essa mistura, fora o apoio dos meus companheiros de treino, assim, que eles sempre vão me ajudando, assim, eu vou sempre sugando uma posição ou outra, assim, que vai ser o diferencial para o nível mais alto, assim, como marrom e preto, assim, que é a... eu vejo que o nível é muito alto, então, qualquer erro, ele pode te custar a luta, então, todos esses detalhes, assim, eu... hoje em dia eu tenho essa base para poder lutar bem com qualquer pessoa, qualquer peso. Mas é sofrido rolar com você, né? Porque parece que... parece que eu achei que o meu coração ia sair pela boca, porque, tipo, eu falei, ah, beleza, ele vai vir na pressão, aí, de repente, a pessoa começa a pular para um lado, pular para o outro, aí, tipo, beleza, passou a pressão, mas até você começar a dar a pressão, eu já estava muito cansada, parecia que eu tinha rolado uma maratona, que eu tinha corrido uma maratona, é desesperador. É, eu lembro que a gente treinou, né? Nossa, eu falei, não há força que aguente essa pessoa, não há física que aguente, porque eu acho que as pessoas, por você ser mais forte, assim, tipo, você tem um biotipo que a pessoa olha e fala, nossa, forte para caramba, eu acho que quem não conhece muito bem o seu jogo, deve imaginar realmente que você vai na pressão, só na pressão, assim, e de repente você começa, você pula de um lado e pula do outro, credo. Eu acho que foi pela sua viagem, o jet lag, que deixou você cansada, não foi eu não. Não, foi você, já não estava mais no jet lag, não. Não, eu não conseguia fazer pegada, e daí você ia chamar na guarda, daí, tipo, a pessoa vai chamar na guarda e não faz pegada, aí você vai chamar na guarda, você não consegue fazer pegada, eu me senti humilhada. Faz parte, pelo menos eu trabalhei o meu cardio, e tive que fazer o meu cardio. É, tá bom. E eu vejo que você faz bastante cardio, assim, eu vejo você fazendo escada lá, fica fazendo escadaria, essas coisas assim, como que é o seu treino físico? É, então, eu gosto de fazer a escadaria, treinos no final de semana, mas não é nem muito pra me ajudar no jiu-jitsu, assim, não é porque eu gosto de fazer coisas assim pra poder distrair, assim, ao invés de ir pra uma festa, alguma coisa, eu gosto de ficar treinando no final de semana, assim, É tipo o seu descanso. Porque, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, as pessoas até me perguntam, ah, mas o segredo pra ter um cardio bom é fazer escada, alguma coisa assim, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não treino cardio, assim, especialmente pro jiu-jitsu, é mais uma forma de me divertir, assim, com meus amigos, aí, a gente faz a escadaria, aí, depois a gente vai jantar juntos, é mais ou menos isso, eu acho que a escada é mais pra, ao invés de eu fazer alguma coisa que poderia me afastar um pouco do meu foco principal, eu fico mais, eu tô treinando e me divertindo ao mesmo tempo. Sim, é bom, faz parte também. E, outra coisa, como você chegou até a Atos, que você falou que você começou é pros Estados Unidos, competiu mundial e tal, mas em que momento que você chegou na Atos? Você simplesmente conversou com o André, o André foi conversar com você, ou você só chegou chegando? É, foi mais ou menos isso, foi no final de 2007, de 2017, a gente conversou e, na verdade, a gente conversou por um bom tempo, porque eu não poderia vir pra cá de uma vez só, porque eu tinha um visto de estudante, eu precisava ir pra escola em São Francisco, quando eu estava lá, e pra você transferir de uma escola pra outra, eu precisava achar uma escola que precisava ter o meu atêndice, é tipo, quando você vai pra escola todos os dias, eles vão marcar presença pra você lá, entendeu? Então, a minha presença precisava estar boa, pra poder trocar pra outra escola, entendeu? Eu não poderia estar faltando, pra poder chegar aqui com uma, com um limite muito baixo de falta, de presença. Então, aí eu precisava, é, a parte burocrática da escola lá, eu precisava organizar tudo lá, pra poder mudar pra cá. e nisso demorou tipo um mês, assim, mais ou menos. E, nesse mês, eu estava conversando com o professor, e ao mesmo tempo me organizando lá, pra poder vir pra cá. e, na verdade, eu vim pra cá só lutar, fazer um tempo pra lutar o Mundial No Gui, em 2017, no final do ano. E eu vim pra cá com essa ideia, de treinar, de ver como era, e eu gostei, e eu decidi ficar, entendeu? Eu, eu lembro que eu lutei o Mundial No Gui, e, eu gostei muito, na verdade, o que eu gostei muito foi, o, o ambiente da academia. Ah, eu tive uma recepção muito boa, tinha alguns atletas que já me conheciam aqui, por, pelos campeonatos, e, as aulas, assim, eram muito diferentes do que eu estava acostumado, eu comecei a ver posições, assim, que eu, que eu, que eu nunca tinha visto antes, assim, detalhes, assim, diferentes, que poderiam me ajudar. Eu gostei daquele ambiente, e eu decidi ficar, tá? Aí, eu lembro que, depois do Mundial No Gui, já virou o ano, já, dei ali o, o camp, pra, pro Pan-Americano, e eu até lembro que, no começo, eu não sabia muito sobre treino, eu comecei a treinar muito forte. Eu, eu acreditava, ah, mas, antes eu não tinha treino, e eu ganhava, então, agora eu tenho treino, eu preciso aproveitar o treino. E, só que, na minha mente, aproveitar o treino, era treinar o máximo que eu conseguisse, pra poder ser campeão. Então, eu não tinha essa experiência, pra saber quando treinar forte, quando parar, assim, por mais que eu tinha, a professora Angélica, e o professor, me ajudando nessa, nessa, nessa forma, assim, deles, deles falarem, pra me puxarem, pra treinar muito, ao mesmo tempo, me darem o descanso, na minha mente, assim, eu queria fazer mais e mais, então, foi quando, teve um dia que eu, eu treinei muito, a minha imunidade caiu, e eu peguei uma bactéria na minha perna, e fui para no hospital, até, foi, eu lembro que foi poucas semanas antes do fã, e, foi até um dos momentos mais difíceis, que eu já tive aqui, porque eu estava muito focado, pra ser campeão, e ao mesmo tempo, eu tive que começar do zero de novo, porque eu fui para o hospital, e, eu lembro que o médico, ele cortou, assim, a minha perna, assim, abriu, assim, com a tesoura e com a faca, assim, ele me deu a anestesia primeiro, né, então, eu vi tudo que estava acontecendo, com a minha perna, com a cena, assim, muito, foi difícil, assim, aí, e eu voltei, e mesmo assim, quando eu voltei, eu treinei só um pouquinho, já fui no tal fã, e ainda consegui, e consegui ser campeão, lá, fechando a absoluta com o côno, então, foi uma coisa, assim, muito impressionante, da minha parte, e, é muito marcante, assim, essa parte, porque, eu acho que, para o atleta, é muito difícil, quando você está quase, chegando no seu objetivo, você tem que voltar, e começar de novo, e, eu fui capaz de fazer isso, e ganhei o fã, e, logo, depois do fã, eu lutei alguns opens, ganhei, praticamente, tudo, peso absoluto, e foi, ganhei todos os campeonatos, peso absoluto, eu acho, na faixa roxa, depois que eu cheguei na árvore, ali, e já fui lutar o mundial, e, lutei o mundial, e consegui ser campeão mundial, então, foi, foi uma coisa, assim, muito, muito impressionante, muito, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, de ser campeão mundial, mesmo, de ter aquela medalha de ouro, é uma sensação, assim, diferente, de você ter qualquer outro título, assim, você ser campeão mundial, lá na pirâmide, e, e foi, foi isso, eu ganhei o mundial na faixa roxa, aí, ganhei minha faixa marrom, eu acho que, três semanas, ou quatro semanas depois, desse mundial, e, ali, eu já ganhei a América Neste, nas perdas de Toluco, faixa marrom, ganhei o PAN no Gui, ganhei o mundial no Gui, também, e foi isso, aí, na faixa marrom, praticamente, ganhei tudo, aí, virou o ano, e eu já fui, aí, já comecei a fazer viagem, botar europeu, aí, ganhei o PAN, de novo, de faixa marrom, ganhei a Abu Dhabi, ganhei até o brasileiro, fez o Absoluto, fez o Absoluto, não, ganhei só o peso, na verdade, eu nem lutei o Absoluto, Ah, é verdade, você teve o voo, não é? Ah? Você não teve que voltar antes? Sim, sim, eu lutei, eu lutei o peso, fiz cinco lutas, finalizei todas, e, eu, acho que eu até me inscrevi no Absoluto, mas, o, o meu voo, eu tinha um voo para, para o Rio de Janeiro, e não ia dar tempo, porque estava acontecendo alguma coisa em São Paulo, acho que estava muito trânsito, não ia dar tempo, de eu lutar no Absoluto, no Absoluto, ficou muito tarde, e, aí, acabou quando eu lutei o Absoluto, mas, aí, eu voltei, treinei um pouco, lutei o Mundial, ganhei o Mundial também, e peguei a faixa 3, foi, foi uma história, assim, muito, foi uma coisa, assim, muito impressionante, da minha parte, de eu ter ganhado o Mundial, de roxa, e, depois, no ano seguinte, já ganhar de marrom de novo, e, e, já ganhar a faixa 3, então, aconteceu bem rápido, assim, chegando a faixa 3. Nossa, é isso que eu ia falar, parece que, desde quando você chegou aí, as coisas passaram muito rápido, apesar de fazer muito tempo que você treina, tipo, as coisas passaram muito rápido, porque, tipo, chegou, treinou, lutou, ganhou, e foi acontecendo, né, e agora, vida nova, né, de faixa preta. É, verdade, eu acho que, eu não perdi nenhuma oportunidade, que apareceu pra mim, todas as oportunidades que eu tive, mesmo voltando do hospital, o PAN já tava ali, eu poderia decidir de não lutar o PAN, né, focar mais no Mundial, assim, pra poder recuperar a minha perna, eu acho que, eu poderia estar até correndo um risco de vida ali, ter acabado de sair de uma cirurgia, e, não tive muito tempo de me recuperar, e já fui lutar o PAN Mundial, e ganhei todos, entendeu? Eu acho que, isso é uma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, se eu tenho foco pra ganhar alguma coisa, eu quero ganhar, e não importa o que vai acontecer, entendeu? Até, eu acho que por isso que eu tive todos os títulos que eu tenho, na verdade, até quando eu lutei o Mundial como Pacha Marrom, o meu dedo aqui, esse dedo ele parou aqui, na semifinal. Que aflição, né? Eu falei, e esse menino vai continuar lutando? Foi na semifinal, ali no Mundial, eu fui puxar pra guarda, e eu senti que a minha mão tava estranha, e quando eu olhei pro meu dedo, meu dedo ele tava aqui embaixo, daqui, ele veio parar aqui, eu não sei, na verdade, eu nem lembro o que aconteceu. E foi só um deslocamento, o dedo só deslocou, mas na minha mente, tava assim, quebrou, quebrou o dedo, e nunca tinha acontecido isso comigo antes, entendeu? E logo no Mundial, Tipo, Mundial é um sonho, assim, Mundial, então, na minha mente, só por causa de um dedo, eu não ia desistir do que eu queria. Quer dizer, a minha mente, ela já tava muito dentro daquilo ali, eu queria ganhar de qualquer forma, eu tava preparado pra, eu tava pronto pra morrer ali, entendeu? Eu tava preparado, o que tivesse que acontecer, eu ia fazer, pra honrar todos aqueles que me ajudaram, desde o começo até ali, todas as pessoas que acreditaram que um dia eu ia ser campeão mundial, que eu ia ser bem sucedido, que eu ia ser o melhor, entendeu? Eu não ia ser mais o segundo, o terceiro pra ninguém, então, era a minha hora de ser o melhor, e eu praticamente, eu já sabia que eu ia pegar na faixa preta, não só pelos títulos, mas eu já, eu sei dar aula, eu sou, eu acho que eu já, eu já tinha uma atitude de faixa preta, mesmo tendo faixa marrom, então, e junto com os títulos, eu acho que, seria uma combinação perfeita pra eu pegar a faixa preta, e eu não ia perder aquilo ali, na verdade, a minha, o meu dedo deslocado ali, ele fez uma diferença muito grande na luta, porque eu meio que me coloquei muita pressão, eu acho que eu sabia, na verdade, eu sabia, eu tinha certeza que eu ia ser campeão na categoria, mas eu queria peso absoluto, eu não queria só ganhar o peso, então, eu lembro que eu estava deitado na maca, e, eu tinha até o, o meu amigo, Pireia Cavazzi, estava ali, o meu irmão, a professora, todo mundo falando, ah, você, só tem mais uma luta, você vai ganhar, e eu, ah, tá bom, vou ganhar sim, mas, na minha mente, eu queria o absoluto, então, já começou aquela guerra na minha mente, assim, Thiago, você não vai ganhar o absoluto, entendeu, você, porque, eu queria ser campeão, pra poder, ao mesmo tempo, pegar a faixa preta, mais, eu, eu queria peso absoluto, aí, já começou aquele negócio, mas, depois, o corpo esfriar, não vai ter como eu lutar absoluta, aí, eu meio que desfoquei um pouco da categoria, e, eu lembro que, começou a luta na minha categoria, fiz dois a zero, raspei, e, quando eu fui passar, eu, um longo step, eu gosto de fazer, que eu puxo a perna do meu oponente, pra um lado, e, eu dou um longo step pro outro, só que, como, como eu não conseguia fazer pegada com essa mão, ao invés de empurrar, eu só apoiei na perna dele, e me joguei, pro outro lado, e, quando eu me joguei, o peso dele veio pra cima de mim, não teve como eu empurrar, com esse peso quebrado, aí, eu meio que, ah, ele usou o momento pra poder subir, assim, não foi nem muito uma técnica que ele fez, foi mais um erro meu, que acabou que, ele veio e conseguiu me raspar, aí, a luta ficou 2x2, eu fiz a luta, virou uma guerra, uma luta que poderia ser muito fácil, e, aí, a luta ficou 2x2, eu, eu, eu acho que, eu acho que depois desse 2x2, eu raspei ele de novo, e ganhei de 4x2, alguma coisa assim, então, é, foi mais ou menos isso que eu lembro, assim, do Mundial, foram, acho que 5 lutas que eu fiz, eu, eu consegui ganhar todas, assim, não consegui ganhar o absoluto, mas, mesmo assim, eu campeão na categoria, logo peguei a faixa preta depois. E aquela sensação de ter a faixa preta amarrada na cintura? É, foi, foi bom, foi bom, foi, foi bem marcante, assim, mas, é, porque eu sempre pensei, né, que a faixa preta, eu, eu, eu já tinha essa atitude de faixa preta, mesmo tendo faixa marrom, então, eu já me sentia um faixa preta, então, quando eu amarrei, quando o pessoal amarrou a faixa em mim, dali pra frente, eu não tinha aquele negócio, nossa, agora, essa faixa preta, é como se eu já, como se eu já tivesse essa faixa preta antes, então, eu fiz essa, essa transição, que é um pouco mais fácil, eu já me imaginava como faixa preta, eu já me imaginava ganhando como faixa preta, e foi por isso que, mesmo pegando a faixa preta, eu continuei tendo os mesmos resultados, eu continuei indo para os campeonatos, ganhando peso, absorvou, eu acho que a faixa, ela, ela não me botou nenhuma pressão, e, eu, eu só aceitei aquele momento, e continuei trabalhando, continuei fazendo o que eu fazia, nas faixas coloridas, e consegui ter bons resultados. E aí, como que foi o primeiro de faixa preta, assim, você lembra, o primeiro campeonato de faixa preta? Sim, foi legal, foi, foi o Fight to Win, que eu lutei contra o, o Sérgio, um atleta daqui de, de San Diego, também, muito bom, e, era uma luta que, as regras do evento, era submission only, era só finalização, e eu lembro que, eu consegui impor meu jogo, do começo ao fim, e, cheguei a algumas finalizações, também, só assim, não consegui finalizar ele, ele é muito bom também, foi uma luta boa, igual, como eu estava falando, eu não senti aquela pressão, de agora, eu sou faixa preta, eu só aceitei, aquele momento, e, e, consegui ter bons resultados, depois disso, eu lutei, Fred, no Open, é um Open da EBJJF, que ganha em peso absoluto, ganha em Los Angeles, e do Open, em peso absoluto, e, eu acho que eu continuei, tendo os mesmos resultados, que eu, que eu tinha como faixa colorida, teve o Mundial da Consideração, SJJF, que eu consegui ser campeão absoluto, meu bem, faixas pretas, na verdade, eu até lutei com o atleta, o Otávio Sousa, que é três vezes campeão mundial, na minha categoria, consegui ganhar dele também, uma luta muito boa, então, mesmo, eu lutando, eu fico com atletas, mais experientes que eu, 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 eu não tenho medo, assim, eu acho que, esse é um diferencial, uma coisa mental, de eu, de eu não, de eu não ter medo, do meu oponente, eu acho que foi, por mais ou menos isso, eu tenho uma professora, lá no começo, Felipe, tentou explicar para minha mãe, que eu, que eu tinha muita vontade, e eu não tinha esse receio, de enfrentar, uma outra pessoa, sempre, é, igual, ele sempre falou, assim, ah, ele gosta de cair para dentro, assim, eu, eu sempre gostei disso, de, eu gosto, eu gosto da briga, assim, da guerra, entendeu? quer dizer, eu acho que, esse é mais o meu estilo de luta, eu, eu meio que, eu não gosto muito, de ganhar uma luta, por vantagem, ou fazer alguma coisa desse tipo, eu gosto da, de toda aquela vibe ali, quando tem muita gente assistindo, é, aquela, aquela pressão toda ali, eu consigo absorver toda aquela pressão, e consigo lutar bem, mesmo, quando, tendo toda aquela pressão ali, a, a torcida contra essas coisas, eu, eu consigo, eu, não me tira do meu foco, eu, eu continuo lutando do jeito que eu gosto de lutar. Sim, e, às vezes, tem gente que muito se preocupa, né, com torcida, acho que, principalmente contra, que acaba dando uma desestabilizada e tal, mas, eu acho que o legal da atos é que, sempre tem muito mais torcida a favor, né, a galera sempre, tipo, tá junto, grita muito, eu acho que isso deve ajudar pra caramba também, né? É, ajuda, a gente se ajuda aqui, né, a gente, é um time grande, e a gente tem vários professores, assim, que, bastante faixa preta também, não, não só bons atletas, mas pessoas que sabem dar o coach também, que sabem, é, como motivar você durante uma luta, antes da luta, não é só gritar, vai, vai, faz isso, faz isso, e olha que, eles sabem a hora certa de gritar, a hora de, de deixar a pessoa soltar ali, é, mais uma coisa de, de conhecer o aluno também, de saber, saber o que ele precisa pra poder competir. Sim, isso é uma coisa que eu vejo, até, até mesmo o André já falou, né, numa entrevista que ele me deu, que ele muito incentiva vocês a serem unidos, assim, e juntos, até mesmo pra um poder ajudar o outro, né, nesse, nesse lado de, de coach mesmo, de ficar no corner mesmo, porque nem sempre ele vai poder estar, né, hoje em dia, o André, ele tem um outro foco, claro que ele vai estar nos campeonatos grandes, tipo, mundial e tudo mais, mas às vezes tem open que ele não vai poder ir, e que tipo assim, vocês mesmos vão ter que se ajudar, então eu vi, por exemplo, no ADCC, que o Jonatas ajudou muito ele, e tipo assim, era uma parada, ao contrário, né, tipo, o André que motiva todo mundo, e que tem que falar e tal, e aí vê que ele consegue fazer isso com os alunos, assim, tipo, como o Jonatas ajudou muito ele, ou então, tipo, a Angélica, nem fale, né, tipo, ela estava o tempo todo lá no ADCC, na beira do tatame, e no ADCC mesmo, tipo, um ajudando o outro, um indo no corner do outro, sabe, tipo, isso daí eu acho que faz muita diferença, porque você vê que é uma coisa muito de liderança, e aí o fato de ter uma pessoa que passa isso pra frente, acho que facilita muito a união de todo mundo mesmo, pra se ajudá-la naquele momento, né. É, na verdade, é, eu acho que ele tem essa, essa habilidade, assim, de saber como liderar uma equipe grande, além de ser competidor, né, eu acho que eu também, eu não sei como que ele consegue fazer isso tudo, ele consegue ser um bom atleta, e ao mesmo tempo um bom líder, e ter um business bem sucedido também, né, então, isso é uma semente que ele vem plantando dentro da equipe já há um bom tempo, de, de, ensinar a gente como ser um coach, como dar uma aula, como, como fazer um seminário também, isso, isso são coisas que eu só quero aprender mais ou menos aqui, quando eu cheguei aqui na, quando eu cheguei aqui na, de ter a certeza, se eu tô fazendo certo ou errado, e, e é mais ou menos, foi isso que eu aprendi aqui nas faixas coloridas, é por isso que eu disse que eu, antes de eu ser o faixa presa, eu já tinha essa atitude, assim, eu já, eu já sabia dar aula, eu já sabia, é, eu já tinha uma atitude boa com os menos graduados, com os mais graduados também, é, eu acho que o, a, a minha personalidade também ajuda muito, da, da, da pessoa que eu sou, assim, então, foi, foi mesmo uma mistura, assim, pra, pra mim ser um faixa preta, e, lógico, aprendendo, tudo que o meu professor e a minha professora, eles, essa habilidade que eles têm de, de ensinar, não só jiu-jitsu, é, é, é muito importante, assim, eu acho que todos nós aqui, a gente vem aprendendo essas coisas, e meio, meio que ali no ADCC, foi, igual você falou, foi meio que ao contrário, né, foi meio que, ele tava sendo aluno, e, os professores da ASTO, estavam, estavam tendo os professores dele, né, então, e, não foi só, não foi nem só, no campeonato, foi mais que no treino, assim, a gente, eu lembro que, tinha o Lucas, assim, que ajudava muito ele na, na, na questão do treino, assim, de 40 minutos de treino, que é uma regra diferente, que é no ADCC, ele usava muito o Lucas, ele me usava muito pra, pra ser um treino explosivo, assim, tem até um vídeo do meu estagiário, que a gente tava treinando, assim, de começo de um lado, e para do outro lado, e, tinha mais o Jonathan, na questão da, da mente dele, ali na hora da recuperação, ele, o Jonathan, ele tem uma habilidade de conversar, assim, com a pessoa, pra, pra poder, pra você poder, não perder o seu foco, durante um treino, tinha a professora ali, a Angécia, mais na, na questão de, de, na verdade, tudo, né, porque ela conhece ele muito bem, então, ela, ela via, aonde que tava precisando de uma ajuda, e ajudava mais ele, e tinha outros professores, o Vieira, o Rolando, o Dominique, ajudando nas aulas, porque ele não tava dando muita aula, assim, no tempo da DCC, e fora, os alunos normais também, o pessoal, que, que não é conhecido, assim, na mídia, mas eles são muito, a gente tem, a gente tem muito esse exemplo, aqui no Tatame, a gente tem pessoas, que eles não são campeão mundial, mas, eles ajudam muito a gente no treino, fora do Tatame também, então, e a gente é uma equipe, assim, que a gente é muito, a gente é, eu costumo dizer, que a gente é diferenciado, porque a gente, a gente, a gente se ajuda muito, mesmo, dentro e fora do Tatame, a gente ganha campeonato, a gente celebra lá, o professor dança funk, entendeu? é uma coisa que só a gente faz aqui, assim, e, e é mais uma coisa, assim, por amor, assim, a gente, a gente luta, jiu-jitsu que a gente gosta, ganhando ou perdendo, no próximo ano, a gente vai estar lá de novo, entendeu? todo mundo quer representar o time muito bem, na minha forma, com o dedo quebrado, mesmo assim, eu não queria perder, na frente de todos, todas as pessoas que me ajudaram durante um campo inteiro, assim, e eu, só pelo fato de eu estar com o dedo quebrado, eu vou desistir, eu não podia, assim, era muito mais do que um dedo quebrado, era, eu acho que era, o trabalho das outras pessoas, o que eles fazem por mim, era a hora de eu devolver, entendeu? Lutando, do jeito que eu tivesse ali, se fosse um braço quebrado, ou, é só que o médico não me deixasse lutar mesmo, entendeu? Se fosse por mim, eu ia fazer o que fosse, o que fosse, assim, eu não ia desistir, eu ia lutar até o final, para poder, para poder honrar isso tudo, e representar o time da melhor forma que eu pudesse, então, é, respondendo a sua pergunta, é mais isso, é mais o que o professor faz por a gente, a gente, pode ser sempre uma hora a gente devolver para ele, e a gente sempre tem essa troca, assim, claro que não é uma coisa que, não tem como eu pagar o que eles já fizeram por mim, mas, o que o time inteiro também já fez por mim, mas, o que eu posso fazer de melhor, assim, na verdade, eu vou fazer, entendeu? e essa é a diferença mesmo, né, do trabalho em equipe, porque, tipo, apesar, eu sei que eu falo isso, sabe, tipo, as pessoas falam, ah, o jiu-jitsu é um esporte individual, é, realmente, porque naquele momento está lutando você e você mesmo, mas sozinho, você não faz nada, na real, no jiu-jitsu, tipo, nada, assim, então, tipo, tem que ter muito essa consciência de equipe mesmo, né? Ele sempre preza muito por isso, assim, de teamwork, de um ajudar o outro, e essa combinação que a gente tem, e fora os atletas muito talentosos também, né, a maioria dos atletas aqui, se você vê, assim, final de mundial, todos os eventos, assim, é, é uma técnica, assim, absurda que a gente, a qualidade de tênis que a gente tem, né, mesmo, até mesmo na quarentena, assim, antes que eu estava fazendo alguns, treinos, assim, com duas, três pessoas, e já era um treino muito intenso, era um treino que, vamos supor, eu, o Rafael Vasconcelos, o Gustavo Batista, e o Cainá, se a gente fizer um grupo de quatro pessoas treinando, e eu vejo que o treino, o treino é meio que, um detalhe que você faz, você, você tem que pagar por aquele erro, assim, um detalhe errado que você faz, então, no treino, a gente já tem aqui, tudo aquilo que vai acontecer no campeonato, na verdade, até o treino é mais difícil do que o campeonato também. Nossa, com certeza. É, esse diferencial que a gente sente, tem uma equipe com um pessoal bem talentoso, assim, o professor, com bastante experiência também, faz a gente ter uma equipe diferenciada. é tipo uma final de Mundial por dia, várias, na verdade, né? É. Várias finais de Mundial. E, agora, né, tá tudo meio incerto, em relação a Mundial, o Pan já era, né, não tem nem o que falar, o brasileiro já era, e tá uma incerteza de Mundial, né, e seria o seu primeiro na faixa preta. Apesar de ser um pouco difícil saber o que vai acontecer, quero saber, né, as suas expectativas, como que tá aí o coração pra estrear em Mundial de faixa preta. É, então, pelo jeito que tá ocorrendo, assim, o pessoal fala que não vai ter Mundial, né, mas, esse ano, mas eu acho que, no meu ponto de vista, é, eu sou uma pessoa nova, eu acabei de chegar na faixa preta, e o meu diferencial, a, em relação aos outros competidores, é mais a experiência, então, quanto mais demorar, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou, eu vou só criando mais essa experiência, entendeu, é lógico que eu não tenho uma experiência, eu não vou ter essa experiência, em relação a competição, de estar competindo, porque não tem nenhum evento agora, né, mas, eu, eu acho que desde a faixa marrom, eu já tava preparado, pra ser 21 de ano, na faixa preta, entendeu, eu, eu não tenho, esse receio, assim, de competir com alguém, de, não tem ninguém ali, na categoria, que eu posso olhar, e pensar, nossa, meu jogo, esse cara não vai bater, eu, eu não consigo ganhar, eu, na minha mente, eu sei que eu posso lutar, com qualquer pessoa, e eu, eu posso finalizar qualquer um, entendeu, mesmo sendo uma luta difícil, assim, eu, eu me vejo ganhando de qualquer, de qualquer atleta, na verdade, não, não só na categoria, eu acho que, não é nenhuma coisa que eu só tô falando, é uma coisa, assim, que na minha mente, eu, eu sempre vi, desde juvenil, assim, eu, eu, eu não tenho medo de nenhum atleta, eu sempre, eu dou o meu melhor, mesmo se eu perder, eu, eu tenho aquela consciência do, que eu fiz errado, e eu, eu sempre volto melhor, então, a minha expectativa, para ser, para ser campeão mundial, na faixa preta, ela, ela é muito boa, e é muito real, é uma coisa que, vai acontecer, entendeu, é, ela pode acontecer, no primeiro ano, pode acontecer, daqui dois anos, eu, eu não penso, assim, quantos títulos eu vou ter, na faixa preta, mas, é, é uma coisa que, que vai acontecer, e, eu sempre estive preparado, para esse momento, eu não sinto nada, é, quando eu penso, assim, de, de estar lutando no domingo, assim, na pirâmide, que é uma coisa muito especial, eu acho que, toda, todo aquele pessoal, ali, olhando para mim, pensando, ah, será que ele vai ganhar ou não, essa pressão, ela não, ela não me abala, eu acho que, só me fortalece, assim, eu gosto de lutar nessa pressão, eu gosto daquela dúvida, de, será que ele consegue ou não, eu acho que, quanto mais incerteza, a gente tem na, na chave, o prestígio é maior, quando você ganha, é, foi mais ou menos, isso que aconteceu, na faixa marrom, de ter vários atletas, bons, ali na, na chave, e, até a mídia, a mídia falava, assim, ah, mas será que ele vai ganhar, é, será que o Ronaldo ganha, ou será que aquele outro atleta ganha, e, e ninguém, poderia, qualquer um ali, poderia ganhar, que ia ser muito merecido, assim, em várias atletas de bolo, e, da mesma forma que eu ganhei, na faixa marrom, na faixa roxa, eu posso ganhar na faixa preta, e, no momento, ainda, não penso muito no absoluto, porque, o absoluto, ele é antes da categoria, e, na verdade, eu estou sempre perdendo peso, para lutar categoria, então, não faria, não faz muito sentido, para mim, lutar o absoluto, perdendo peso, em jejum, sem nem beber água, lutar um absoluto, eu acredito que, mesmo que eu lutar o absoluto, sem comer nada, sem beber água, entre as lutas, eu preciso beber água, eu preciso comer alguma coisa, e isso vai afetar, o meu corte de peso, para a categoria, e, no momento, eu não penso muito no absoluto, mas, em alguns anos, eu sei que, eu tenho uma estrutura, para poder subir de peso, para o meu pesado, e, daí, eu poderei lutar o absoluto, e, eu também não vejo, nenhuma, nenhuma, como posso dizer, nenhuma, luta, assim, que eu possa perder, eu, eu, eu me vejo, lutando bem, com qualquer pessoa, e, impondo o meu jogo, do começo até o final, eu acho que, eu tenho esse diferencial, de, de conseguir lutar, bem, com qualquer tipo de jogo, eu sou uma pessoa, que eu, eu não tenho muita estratégia, de, só puxar para a guarda, ou, só, ficar em pé, deixar o meu oponente, puxar, eu, eu, eu sei derrubar no wrestling, sei derrubar em judô, sem puxar para a guarda, e raspar, sem passar a guarda, então, com qualquer tipo de pessoa, ou qualquer tipo de jogo, na faixa preta, eu posso, eu, 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 eu sei que eu vou conseguir fazer o que eu, o que eu sempre fiz antes, e, independente do resultado, se eu perder, eu sempre vou voltar melhor, então, igual, você estava falando da quarentena, pode não ter mundial esse ano, mas se tiver daqui um ano, daqui dois anos, eu, eu vou lutar, e eu, eu ainda tenho esse tempo ainda, eu acho que meu auge, assim, é daqui uns dez anos, eu tenho 23 agora, então, acho que eu, ainda tenho mais ou menos uns dez anos, assim, para, para poder, cumprir todos esses projetos, que eu tenho na minha carreira no jiu-jitsu. Dá para ficar igual o Roger, dez títulos mundiais. Dá, dá, é verdade, fora o absoluto ainda, dá para, dá para, dá para passar o bochecha. Dá, certeza. O bochecha, que, ó, que se cuide, que se ele parar de lutar, já era. É, é verdade. Ou até mesmo, se ele não parar. O absoluto é histórico. É, ou até mesmo, se ele não parar, já pensou em ganhar em cima do bochecha. É, claro, ele já vem fazendo uma história, por muito tempo, né, eu lembro que, eu era faixa, eu era juvenil faixa azul, ali, eu já via ele, essas dores históricas, assim, ele, Rodolfo Vieira, na final do absoluto. Entendeu? Eu, eu, eu vi toda essa trajetória, assim, eu vi vários adversos, igual os irmãos Miao, eles eram faixa roxa, e eu vi ele chegando na frente, sendo campeão mundial também. Então, eu, 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 eu meio que estou vivendo essa, esse período de, de ver atletas chegando, vindo da faixa colorida até a faixa preta, em ganhar o título, entendeu? Eu ainda não vi ninguém, assim, ganhando o absoluto, porque desde quando eu era faixa, faixa azul, de ver o bochecha, já era com o título absoluto, mas nas categorias, eu já, eu já vi essa, essa cena, assim, várias vezes, eu sempre gostei de, de estar no último dia, lá no mundial mesmo, eu lutando, assim, na sexta e no sábado, eu sempre vi, assim, a reação dos atletas, a, primeiro ano, estando numa final de mundial, essas coisas, então, pra mim, é, eu não, eu não, eu acho que eu não vou ter, lógico, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu acho que eu não vou ter nenhum receio, assim, de lutar contra um campeão mundial, fazer uma final no primeiro ano, ou uma final de absoluto, eu acho que, vai ser uma coisa bem natural, assim, eu vou ganhar, eu não vou dar nenhum sorriso, assim, igual a minha professora faz, eu lembro que, eu lembro que, ela ficou brava comigo, quando eu ganhei de faixa roxa, que eu só, claro, eu vim, eu, eu lutei, assim, eu, eu tinha acabado de sair do hospital, eu lutei em fang, aí mundial, fiz aquela história toda, e, ela tava esperando que eu ia dar um grito, assim, nossa, eu fiquei, eu só levantei o braço, assim, tá bom, vamos, vamos pra próxima. Já passou, né, já foi? É, porque, porque, porque era uma coisa que eu já tinha visto na minha mente, eu acho que, eu já gostei, assim, de celebrar muito, quando ganhava o campeonato, e, eu acredito que todas as vezes que eu celebrei muito, por mais uma incerteza, assim, dentro de mim, igual o Mariana Isopi, que eu ganhei, eu celebrei muito, assim, porque era um campeonato valendo bastante dinheiro, assim, o, esse campeonato que eu ganhei do Otávio Souza, na final, do Otávio Souza, valia dinheiro também, eu acho que, é mais os campeonatos valendo dinheiro, mas não só pelo dinheiro, é mais, por eu estar precisando muito daquele dinheiro, e eu consegui conquistar, assim, eu meio que sentia aquele negócio, aquela, aquela coisa, assim, nossa, eu não acredito que eu consegui, mas, em relação a título, assim, a Mundial, é uma coisa muito, que eu sempre tive, assim, certo na minha mente, eu sempre me visualizei ganhando, não foi nem uma coisa, assim, mental, assim, que eu já vi, várias, mental coaches, explicando, que você deve formar sua mente, para você visualizar, visualizar a sua vitória, ou, é, ter estratégia, assim, para você, é, eliminar o medo, assim, focar mais no que você quer, se você não focar, no que você não pode controlar, eu já vi várias coisas, assim, mas comigo, é meio que uma coisa natural, assim, pelo fato de eu, de eu treinar jiu-jitsu todos os dias, eu, eu, tipo assim, eu nunca entrei numa balada, eu nunca fui numa balada, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz nada disso, nada contra quem faz isso, mas, eu acho que, é, pela experiência que eu tenho, de vir competindo, desde os 12 anos, eu fui crescendo, dessa, crescendo nessa rotina, voltada ao esporte, então, eu, eu nunca saí, assim, eu nunca deixei a peteca cair, eu sempre fui ali, na, focado, e fazendo o que eu gosto de fazer, e me divertindo ao mesmo tempo, me divertindo de uma forma saudável, que eu sempre, fui capaz de, de sempre estar melhor, mesmo, mesmo agora não treinando na quarentena, eu posso fazer alguma coisa, que eu, vou me divertir, e, eu não vou sair do meu foco, de ser um campeão, então, é, é uma coisa, assim, que, ganhar campeonato, é meio que já está dentro da minha mente, assim, eu, e, às vezes, eu ganho, eu não tenho nem essa reação, assim, ah, celebrar, assim, é, é, é uma coisa que, já é certa, assim, que, eu acredito que, porque, eu sou evangélico, então, às vezes, eu puxo um pouco isso, para o meu lado, da minha religião, assim, é mais uma coisa que, Deus já escreveu, antes de eu nascer, entendeu? Eu só cheguei aqui, fiz o que eu tinha que ter feito, que já estava pronto, é mais ou menos isso, eu acho que os mundiais foram mais ou menos isso, já estava pronto para mim, e, se um dedo quebrar ou não, não interessa, já está pronto para me ser campeão, e aquela pessoa que vai lutar contra mim, ele não vai, ele não vai conseguir tirar o que já foi escrito para mim, que já foi, é, o que já está preparado para mim, então, é mais ou menos, é um pouco da minha mente, assim, de, para ganhar campeonato, entendeu? é o que eu vejo muitos gringos falando, né, que, tipo, o maior diferencial do brasileiro, assim, é a vontade, porque, às vezes, eu vejo que os gringos se importam, se importam, assim, né, eles têm mais cuidado, comparando com brasileiros no geral, eles têm muito mais cuidado com essa parte de técnica, e de fazer tudo certinho, e eles querem saber por que está pegando na manga, por que está pegando na gola, e tudo mais, né, e é uma coisa que o brasileiro, tipo, meio que já cai para dentro mesmo, sabe, tem aquela vontade, 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 então, eu vejo que, eu vejo muito isso em você, assim, tipo, é muito mais vontade, assim, tipo, lógico, que você treina, e que você sempre se aperfeiçoa, mas, com essa parada de vontade, eu acho que dá até meio que um susto nas pessoas, né? É, eu acredito muito nisso também, eu acho que é mais uma, uma questão de vontade misturado com aquela, com a técnica, por fora, assim, por habilidade também, eu acredito que até, por exemplo, naquela final de mundial, na faixa marrom, se você ver o vídeo, eu estou tentando segurar a gola, com dois dedos, assim, você, dá para ver que o meu corpo, ele quer segurar, mas, ao mesmo tempo, não tem dedo para segurar, o dedo estava colado um com o outro aqui, e não tinha como segurar, então, eu estava indo com dois dedos segurar a bola, então, eu tinha vontade de segurar, eu não tinha muito aquela, por que eu estou indo segurar a gola, sem, sem, sem poder segurar, porque o dedo está quebrado, então, era, era mais aquela vontade de fazer o que tiver que ser feito, entendeu? Claro, existe toda a parte técnica por trás, e é uma coisa que a gente trabalha na academia, e, e no campeonato é mais a memória muscular, uma coisa que eu já fiz antes, e, ali, eu só tenho que, estar no estado mental, que faça fluir o meu jiu-jitsu, e, e, e a minha experiência, eu já tive antes, como, é, passar por momentos difíceis na minha vida, e eu acho que no jiu-jitsu, não é, não é muito diferente disso, entendeu? De, de, se a luz está difícil ou não, eu tenho que cumprir aquele, aquele objetivo, e se eu precisar lutar muito à vontade, para poder ganhar, eu vou usar, se eu precisar usar a técnica, eu vou usar mais a técnica também, e, é mais essa combinação, assim, e, e todo o suporte que o professor vem me dando, e eu, eu, eu vejo, assim, eu tenho uns exemplos agora, para poder seguir também, né, eu vejo que, a maioria das vezes que ele ganhou o Mundial, desde o tempo que eu venho acompanhando ele, eu, eu, eu não vi ali, 2000, acho que 2005, 2007, que ele ganhou, eu, eu ainda não acompanhava ele, eu nem terminava o jiu-jitsu ainda, né, então, mais para, para cá, igual, 2017, ou a DCC 2009, eu, 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 a DCC 2019, na verdade, que eu pude acompanhar mais e ver, aquele, é, aquele exemplo ali, de saber como, como que é uma final de Mundial, que vai ser difícil, e isso me ajuda muito, esse exemplo me ajuda muito, não só o professor, mas até outros exemplos, é, de outros atletas também, eu, eu vi o Jacaré lutando com o braço quebrado, eu, eu vi quando o Patrick Gaudi quebrou o pé do, do, do Romulo Barral na minha frente, eu tava, foi na minha frente, então, eu, eu sempre assistia essas coisas assim, e, eu nunca achei assim, ah, mas, ele deixou quebrar, burrice dele, é, é uma briga de ego, não, eu acho que eu, é uma coisa natural assim, de, de você se preparar pra ser campeão, e, essa vontade é mais ou menos isso, é, você quer ser campeão mesmo, você, você está preparado, o que vai, o que pode acontecer, nesse caminho pra ser campeão mundial, então, eu, eu sempre, eu sempre tive essa mente de, eu sempre tive que ser preparado pra qualquer tipo de coisa, claro, que a gente nunca espera, né, ter um dedo quebrado, alguma coisa parecida, mas, quando acontece uma situação dessa, especialmente numa semifinal, numa final, eu, eu acho que é uma coisa meio que normal, assim, que, que ninguém está 100% pra fazer uma final mundial, e pagar o preço, na real, não dá pra julgar quando uma pessoa, sei lá, deixou quebrar, ou deixou acontecer, às vezes você está tão na adrenalina também, que faz parte, né? É, eu acredito que é mais uma coisa que o campeão tem, sei lá, muita gente fala que é a garra de campeão, é a vontade, e, eu acho que lutar um mundial, assim, é uma mistura de sentimentos, assim, que envolve tudo isso, aí, quando acontece uma, uma coisa, assim, uma lesão, igual aconteceu no meu dedo, ou alguma coisa desse tipo, é mais, é, é uma coisa, assim, que quando o sangue está quente, você meio que não, que não pensa muito, e deixa simplesmente acontecer, em prol do resultado, que é aquela medalha de ouro. E tem outra também, né, tipo, é o que você faz da sua vida, tipo assim, o seu trabalho é o jiu-jitsu, né, o seu trabalho é treinar, o seu trabalho é dar aula, o seu trabalho é competir, então, tipo, eu acho que é, sei lá, é um acidente de percurso, né, um acidente de trabalho, e você precisa, sei lá, você está fazendo tudo por aquilo, sabe? É, é verdade, você está completamente certa, mas é uma coisa, assim, da gente lembrar do que a gente fez, de tudo que a gente fez para ser campeão, eu acho que, eu já fiz até coisa mais difícil do que ter um dedo quebrado para você ser campeão, então, acontecer isso, assim, foi difícil, porque aconteceu logo numa, numa semifinal, assim, de mundial, mas eu não tive a experiência de lutar, assim, antes, mas ao mesmo tempo, todas as experiências que eu tive antes, assim, dificuldade, até na vida mesmo, me fez ser, corajou, corajou o suficiente, ter aquela garra para poder ganhar. E aí, hoje em dia, você está morando nos Estados Unidos desde 2017? desde 2016, 2016, e o que mudou, assim, depois que você foi aí? Você chegou aí, você já falava inglês? Como que é? Não, cheguei aqui com zero inglês, não sabia nada, assim, na verdade, eu até achei que, que ia demorar até mais para eu poder aprender inglês, porque eu vejo, assim, que não é fácil, é muito complicado, é muito, na minha visão, ia ser uma coisa, assim, quase impossível, mas, foi acontecendo naturalmente, os americanos querendo conversar comigo, mas, muito também pelo, pelo que eu sabia de jiu-jitsu, assim, deles quererem aprender, posições comigo, ou, ou até amigos mesmo, que a gente faz no tatame, assim, que, às vezes, a pessoa não fala a mesma língua, mas ele, ele é seu amigo, ele quer conversar com você, então, comigo foi meio, meio assim, de obrigação, de conversar com uma pessoa, e mais a, a vontade de aprender mesmo, né, você falar dois idiomas, assim, é uma coisa, ainda mais para uma pessoa, igual eu, assim, que eu nunca tive a oportunidade, de fazer um curso no Brasil, ou alguma coisa, assim, foi, foi bem maneiro, assim, e hoje eu falo fluentemente, com qualquer pessoa, faço entrevista em inglês, e é bem legal, se você conseguir falar português ou inglês. E você dá aula também, né, e, tipo, pô, para você dar aula, querendo ou não, não é a mesma coisa você apontar, né, tipo, ah, sei lá, você não sabe falar, pega no joelho, tipo, aponta e fala, não sei o que, não sei o que, ni, sabe, tipo, não é a mesma coisa, você tem que saber se comunicar, que eu acho que isso também faz toda a diferença, até mesmo para seminário, e hoje sendo também uma fonte de renda, se você falasse só o português, acho que ia complicar um pouco as coisas por aí, né, é mais a, no começo eu fazia mais ou menos assim, eu só tinha aquelas palavras-chave, eu tentava explicar da melhor forma que eu conseguia, misturando português com inglês, e fazendo o melhor que eu poderia, e foi fluindo, eu acho que essa vontade de aprender é muito importante, e no começo era um pouco difícil, assim, eu falava, às vezes eu achava, se eu sabia falar algumas coisas, eu falava errado, aí, eu não, ninguém gosta de ser envergonhado, assim, de eu falar errado, e a pessoa ria, ah, essa palavra está errada, ha, ha, e mesmo assim, eu acho que eu nunca tive essa vergonha, assim, esse medo, se eu falava errado, se alguém risse de mim, eu, às vezes eu era até meio grosso, eu falava, pelo menos eu sei português, e estou falando um pouquinho de inglês de você, aí a pessoa fala, ah, não, mas eu não estou rindo de você, não, é só uma brincadeira, porque no começo, é um pouco difícil, né, você aprender uma nova língua, assim, e alguém rir de você, mas eu, eu, eu sempre me esforcei muito para poder aprender, e foi, foi fluindo, até depois de um tempo, depois de, de um ano, assim, falando inglês, pelo fato de eu ficar sempre envolvido com pessoas do jiu-jitsu, assim, eu sabia muito falar inglês, mas relacionado ao jiu-jitsu, mas, eu sabia muito ensinar a posição e dar aula, mas se eu precisasse ir no mercado, assim, para falar nome de fruta, nome de outras coisas, que eu não estava acostumado, ainda era um problema também, né, então, aí, com o tempo, eu consegui evoluir, para falar inglês, com o pessoal do jiu-jitsu, e falar inglês com o pessoal, fora do jiu-jitsu, em coisas diferentes, então, eu, ainda tem muito para aprender ainda no inglês, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, que a gente, não sabe tudo, né, então, está sendo interessante, mas, só de saber do, eu era uma pessoa que não sabia nada, e agora eu já consigo, falar com qualquer pessoa, eu já dei vários seminários aqui nos Estados Unidos, já fui em Abu Dhabi, assim, consigo conversar em aeroporto, consigo falar qualquer coisa com qualquer pessoa, já é uma evolução muito grande. Nossa, assim, é desesperador, quando você quer falar inglês, você não consegue pensar em inglês, né, tipo, você tem que fazer meio que uma conversão na sua cabeça, então, demora um tempo mesmo, e eu acho que o maior receio das pessoas, é essa parada mesmo, né, tipo, você falar e errar, e a pessoa ficar zoando, nossa, isso é péssimo, porque deixa as pessoas muito inseguras, né. É, eu acho que, porque, eu, a minha personalidade é um pouco assim, né, eu, eu sempre gostei de zoar com meus amigos, de botar filha, assim, então, desde a época da minha escola, eu estou acostumado, assim, com, de rir dos outros, ou alguém rir de mim, e a gente levar aquela brincadeira, assim, então, não, não me afetou muito, assim, não me afeta muito alguém me zoar de alguma coisa, mas, é, na verdade, é uma coisa, é, é uma dificuldade que as pessoas têm, quando estão aprendendo, de alguém zoar, assim, a pessoa não, não sabe aceitar aquela brincadeira. Mas, agora, você é black belt em inglês também, tá tudo sob controle. Ah, acredito que um faixa marrom ali, um faixa, um roxo ou marrom, por aí. Ah, marrom um grau, vai. Ronaldo, então, é isso, assim, eu acho que a gente falou bastante, aproveita e fala, se a gente não falou alguma coisa, que você quer falar, fique à vontade. A gente já conversou sobre a história, praticamente, a história, minha história toda, desde a faixa branca, até a faixa preta, né, acho que, vai ser um conteúdo, eu sou uma pessoa meio privada, eu não gosto de dar uma entrevista, e eu acho que eu não tenho entrevista em português, espero que as pessoas assistam esse vídeo aí, acompanhem, e aprendam mais sobre, sobre o Ronaldo Júnior. para conhecer melhor agora, essa pessoa que vai ganhar 15 mundiais. É, no mínimo, esse é o objetivo. Ronaldo, mas muito obrigada, obrigada aí pelo seu tempo, a gente teve até que mudar de cenário, mas deu tudo certo. É, bom, obrigado você aí, por tudo que você está fazendo aí, pela comunidade do jiu-jitsu, fazendo as entrevistas, é um conteúdo muito bom, o pessoal gosta, especialmente para, para os meias graduadas, as pessoas que, olham para os faixas pretas, assim, não sabem muito sobre a história, né, então, eu acho que vai ser, o pessoal pode aproveitar um pouco da minha história, e, e, e saber, né, que dificuldade, todo mundo passa por dificuldades, e, a gente tem que sempre, olhar para o nosso forte, e continuar, então, espero que seja um conteúdo que todo mundo goste, e, muito obrigado por esse convite aí. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que viu até aqui, e até a próxima. Até a próxima, valeu.